Se bora então com o nosso TVC agora, quem já vem chegando é o Alfredo Neto. Gente, o Alfredo, ele tá acompanhando esse caso desde o começo. Esse homicídio que aconteceu no Guanabara. Na verdade o caso foi no dia 21, mas o homicídio mesmo aconteceu agora, recentemente, antes de ontem, depois que a vítima veio a óbito no hospital auxiliadora. Ontem mesmo, o suspeito, o principal suspeito e até o momento tido aí como autor desse homicídio, já conversou com o delegado, já foi preso e a partir de agora tem novidades no caso, porque o Alfredo Neto conseguiu conversar com o delegado que está à frente desse caso e traz informações pra gente a partir de agora no seu TVC agora. Vem, Alfredo! Olá, Rúdi. Estou aqui no complexo policial, aonde cedia a primeira delegacia de polícia civil, a DEPAC e também o SIG, Setor de Investigações Gerais, que é conduzida pelo delegado doutor Ailton. Ele, que estava à frente da investigação de uma tentativa de homicídio que foi registrada no dia 21 e que acabou evoluindo para um óbito, um homicídio. O jovem Cauê Marques dos Santos, que tinha 18 anos, foi alvejado por quatro disparos de armas de fogo que atingiram a vítima no abdômen, tórax e também no antebraço. Cauê estava em um clube de festa no bairro Guanabara, quando houve uma discussão entre ele e Jean Raudi, antigo conhecido da vítima, que até com ele cumpriu pena sócio-educativa na unidade educacional aqui de Translagoas, onde tiveram desentendimento. Depois desse tempo, houve rusga entre os dois. Os dois acabaram se encontrando nessa festa e houve um entreveiro entre eles. Terminou da forma mais trágica. Na verdade, o que nós apuramos é que nesse dia ocorreu a festa, desde o sábado, durante o dia todo, se prolongou madrugada adentro, quando ocorreu o fato. O que nós sabemos é que durante o dia, autor e vítima já vinham se estranhando ali no recinto. E, à noite, eu acho que devido ao uso de droga ou também de bebida alcoólica, os ânimos se acirraram e chegou, deu no que deu. A vítima teria, o autor teria se apossado em uma arma de fogo, sem que a vítima pudesse se defender. Ele efetuou esses disparos contra a vítima e fugiu imediatamente. Percebendo que poderia ter represália por parte dos adversários, dos amigos da vítima, o autor fugiu, permaneceu escondido, nós diligenciamos, conseguimos, aí apertamos o cerco contra ele e conseguimos, hoje na manhã de hoje, cumprir esse mandato de prisão. O que consta mesmo. A arma, doutor, o que ele falou para o senhor sobre a arma utilizada no crime? Ele falou que foi um revólver, 38, e que essa arma, como sempre todos falam, teria sido jogada no momento em que ele fugia do local. A gente acredita que essa arma ainda possa estar guardada em algum local e nós vamos diligenciar no intuito de apreendê-la.